Vamos passar aqui ó Pode ir Essa é a situação Aqui No Rio Vermelho Ó a carreta que rodou ali ó Coisa tá complicada Ó o marzão que nós estamos passando aí Ó barbaridade Aqui é Mato Grosso Mato Grosso velho Advocacia no Mato Grosso Isso aqui é advogado No Mato Grosso Esse é advogado raiz Advogado raiz É barbaridade É nóis Graças a Deus Estamos saindo Depois de dois dias parado Esperando Tchau 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 Tchau